E aí pessoal, depois de muito tempo estamos de volta com mais um vídeo aqui da Endes Graça Com um reviewzinho rápido aqui De um jogo também rápido nas suas mecânicas O jogo de hoje é Soul Dog E eu consegui a chave por meio do desenvolvedor Então pra isso não afetar minha análise, ou mini análise no caso Só avisando pra vocês pra deixar tudo certinho Pra ninguém dizer, ah fulano tá fazendo publi escondido Não, não tô Então, é um jogo de torre de defesa, ou seja, de defesa de torre É que você tem que usar seis personagenzinhos E deixar eles cada vez mais fortes treinando O que acontece é que eles não treinam enquanto atacam Não, eles tem que treinar só quando estão paradinhos Isso faz com que os inimigos tenham mais chance de atacar a sua base Que é a garotinha ali do cantinho direito junto com o cachorro Pegadinha aqui é que você vai matando os inimigos e eles vão deixar almas E aí você clica no cachorro pra coletar as almas que os inimigos deixaram E aí você ganha seus níveis pra deixar suas unidades mais fortes Quando elas chegam num nível cinco né, cada vez Elas podem virar uma nova classe, um lutador, um ladrão, um mago E isso vai afetar como você vai encarar os inimigos Inimigos voadores só são fracos contra ataques que pegam inimigos voadores por exemplo Os inimigos tipo metal levam um dano único, ou seja, só um de dano, não importa Quão forte seja seu ataque, ele só vai dar um de dano O cara é tanque e você não pode fazer nada Exceto atacar ele várias vezes rapidamente né A cada cinco níveis você vai ter que enfrentar também um chefe É um chefe que anda bem lesmo assim, bem devagar Mas que ele também tem uma vida base bem alta, então você vai precisar sempre estar preparado Pra dar algum controle de grupo nele né, que a gente chama Empurrar ele pra trás, ou deixar ele mais lento, ou reduzir a defesa dele pra tomar mais dano Aí você pensa, nossa perdi, o que vou fazer com esse dinheiro que eu coletei Pois é, o dinheiro que você coleta vira pra você comprar melhorias pras próximas partidas Como um roguelite comum O que não é roguelite é a ordem dos inimigos Que é sempre uma ordem já garantida Que você não vai ser pego de surpresa por nada Para o jogo de trás de defesa, esse jogo aqui é bem divertido mesmo, sendo bem básico Eu não gostei tanto só da limitação de certos classes Porque a gente precisa muitas vezes de anti-aéreo E se você não tiver anti-aéreo, meu amigo, lascou Não tem como acertar os bichos voadores e aí você vai morrer Mas se morrer também faz parte do jogo Então quando você morrer você vai ficar mais forte É um jogo aqui daqueles que você, no começo, você não dá nada por ele Mas depois você acaba viciado Porque sempre você vai querer Ah, a próxima partida vai ser a boa E pode ser que seja Mas pode ser a boa ou a reversa, a ruim Eu acho que eu já cumpri tudo o que eu queria falar O jogo também tem personagens para você desbloquear Classes para você aprimorar Além dos limites Além do raro O lendário Ele mesmo A classe superior As melhorias São uma árvore de habilidade bem básica Que a maior parte do tempo só aumenta o teu ataque Não aumenta a velocidade do ataque dos teus bichinhos Dos teus heróizinhos, soldadinhos Então é isso É um jogo bem interessante E eu acho que vocês vão curtir E que saiu também para a Nintendo Switch Além da Steam Então se vocês se interessaram Vão atrás do jogo Que eu vou deixar o nome dele nos comentários aí Fixados Valeu, falou